A segunda divisão é a que reúne mais atletas, segundo o diretor técnico da Federação Paranaense de Bocha, Leandro Menezes. Pato Branco recebeu dois competidores de cada município participante desta divisão, almejando a classificação para 2025 na primeira divisão masculino de Bocha. 55 individuais disputaram o título de campeão paranaense da segunda divisão, para depois jogar a elite de Bocha do Paraná. Os oito primeiros colocados jogarão o ano que vem na primeira divisão, mais 24. Então, somando os oito, 32 atletas no ano que vem jogando a primeira divisão. Isso do masculino e do feminino como é? Do feminino é só uma divisão. Aqui, nessa competição, sai a campeã paranaense 2024. Quem ganhar essa competição, digamos assim, é a melhor do estado. 20 mulheres competiram na cidade na primeira divisão. Pato Branco sediará outros eventos de Bocha ainda neste ano. Nós temos ainda, até o final do ano, algumas modalidades que nós vamos sediar ainda, uma vez que o calendário da Federação Paranaense tem várias etapas para serem cumpridas, e Pato Branco, em função desse centro municipal de Bochas, pode sediar. Então, a gente se colocou aí em algumas delas, acabamos ganhando em sorteio, outras fomos a única cidade que se ofereceu para sediar, e isso é importante, né? Por isso que o movimento traz bastante atletas para jogar nesse belo centro de Bochas. A modalidade, que é a Olímpica, cresceu bastante no estado do Paraná, com atletas de várias idades. De frente à Federação, sou atleta também, inclusive, jogo a primeira divisão, e como atleta, eu vejo que a Bocha cresceu muito, não só no Paraná, em nível mundial, mas no Paraná teve um acrescente muito grande de equipes, de atletas, principalmente juvenil, que geralmente o pessoal falava que a Bocha era de velho, hoje não. Hoje nós temos o Campeonato Brasileiro Juvenil, que dá aí 80 jogadores. Hoje, o Paraná tem o Campeonato Juvenil Paranaense, que foi a maior competição do país. Nenhum estado teve uma competição tão grande quanto o nosso juvenil do Paraná. Em torno de atleta, de todas as categorias, tem mais ou menos uma ideia de quantos teria o Paraná? Nós temos hoje 70 equipes, cada equipe tem mais ou menos 10 a 15 atletas inscritos, então a gente tem mais de mil atletas atuando. No Paraná hoje.